Opa, galera, vocês estão vendo aqui que eu tô numa guilda diferente E aí, aonde será que eu tô? Eu tô na KGF, galera Aí vocês já estão se perguntando, o que você foi fazer aí, Boruto? Galera, um inscrito aí do canal aí, que é um titã forte, mano É um titã forte, o Max Kings Então, queria que vocês aí, que é inscrito do canal aí Vai lá no mural da guilda lá, KGF fala que viu a KGF no canal do Boruto O Max Kings, ele foi me pedir umas dicas lá sobre Trap Rally, né E aí, eu ajudei ele lá da melhor forma que eu pude E aí, ele me perguntou se eu queria alguma ajuda Aí eu falei que sim, mano Mas realmente é porque eu meio que preciso, né Então, eu falei, ah, mano, eu aceito sim E aí, ele enviou aí esses aceleradores aí Que vai me ajudar demais, galera Vai ajudar demais Porque a gente na EW, mano, sempre tá perdendo tropa Você mais perde do que repõe, tá ligado? A gente repõe tropa, mas a gente perde mais rápido Então, tá deixando aquele salve, aquele salve muito especial aí O Max Kings aí Até enrolei pra falar o nome dele aí E pra escrever ali no chat também Meu Deus, esse Boruto é foda Então, mano, um salve aí, Max Kings Tamo junto, mano Um salve especial pra todo mundo aí da guilda também Da KGF aí Que me receberam lá super bem, mano O pessoal lá é a firmeza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Dessa ajuda aí, beleza? Então aí, Max, mano De novo aí, muito obrigado E fiquem com o vídeo aí da minha defesa, galera Fui! Precisa me seguir em frente Tentar encontrar alguma Felicidade Não importa o quanto você já perdeu Eu te entendo Tá bom? Mas eu achei um jeito de continuar Porque é o que a gente faz A gente sempre dá um jeito de continuar Às vezes é melhor desistir Antes que a falha aconteça Não, não é Olha, Soca, você vai falhar muitas vezes Antes das coisas darem certo Isso era pra eu me sentir melhor Embora você provavelmente vá falhar muitas, muitas e muitas vezes Você tem que tentar sempre Não pode desistir Por temer falhar Opa, galera Finalmente começou o vídeo Brincadeira, galera Vamos ao que interessa Galera, vocês estão vendo aí Que eu tô levando o rali Alguém viu 20k de cavalaria ali Mas tava nos últimos segundos E eu nem pedi pra voltar Porque vai que dá merda, né? Então Eu tinha esquecido de colocar uma joia no set, galera É 6% É, mano Mas eu esqueci Mano, eu tirei ela Pra tentar fazer uma roxa E não consegui, tá ligado? Eu mosquei E fiquei ali De colocar ela de volta E não coloquei, mano Meu Deus do céu Mano, olha como que os caras tapetam Na hora que eu pensei Em ver o que tava vendo Bateu Mano, é muito rápido Aí eu coloquei aí É Que eu coloquei Pra você ver A música não Câmera lenda Tava ver ali O herói dele voltando Já até passou E aí Um milhão de heads Meu Deus O cara bate forte, né? Um milhão de heads Olha o set do garoto Full estrelas, galera Então o que tem melhor O que tem de melhor em cavalaria Tá ali No set dele E aí a galera Já comentando ali Meio que Até que rápido, né? Um full top É O Zaza mandou aquela carinha ali Toda É Toda Como eu posso dizer É Flamejante Né? E os caras Mano Os caras tapetou Pra caramba Dois heróis Dois heróis de 11k Mano Os caras tapetou Muito rápido Velho Muito rápido mesmo E aí Mais pra frente Eu vou estar Explicando Explicando E falando aí Mais sobre esses heads Ali No meu maior esquadrão Já que As tropas heads Foram pra Deusa lindeza Como o Capetemo Falou ali no chat Bem isso Bem isso, mano A deusa veio pra ajudar Nós Ali Eu já vou coletar ali É 100k ali Já que dava pra me coletar Daqui 2 minutos, né? Então É Em determinada parte do vídeo Vocês vão ver que eu já coletei E ali Já na parte do Do set dele Mostrando de novo Porque, mano Olha o set desse cara Isso é louco, mano Tirar aquele print, né? Pra mandar no grupo Defendi Aqui Sobre os familiares É full, galera Só o que tem de melhor Se liga Agora Os meus Meus também é full, galera Só que não Quem dera O meu maior esquadrão É INF, galera Por isso O garganto dele Ele Matou tanta INF T2 Minha Beleza Desculpa, galera Por isso Que ele matou Tanta INF T2 Minha Aqui já Na parte da batalha, galera Ele chegou com 100% De moral Pra gente Batalhar Não Recebi Guarnição Que merda, velho Até eu esqueci De pedir Então É Eu cometi Dois erros Nessa defesa O primeiro erro Foi não ter Ativado Altar O segundo erro Foi não ter pedido Guarnição Porque Ele chegar com 100% De moral Pra gente De batalha É muito ruim Pra mim, galera Pra mim Beleza É muito difícil Baixar a moral De titã Desse nível Aí, galera Muito ruim mesmo Vocês vão ver Que a partir da hora Que o grifo Meu ativa Que começa a cair A moral dele Vocês viram Vocês viram, né Aí meu trapaceiro Ativou pela segunda vez A minha moral Em 38 37 A dele em 32 Depois que o grifo Ativou Deu um up Ali Um up Assim Nos meus ataques Que a moral dele Despencou Até que rápido Então é isso, galera Essa parte aqui É só capturar o líder Mesmo E Defendeu Galera Eu queria deixar aqui Um salve Muito especial Aqui Pro Melk Lee, mano Ele me ajudou aí Com É Um pouco de recurso Aí pra tá curando Beleza E ainda enviou Um pouquinho a mais Ali Então, mano Valeu Ajudou demais aí Porque vocês sabem, galera Eu não tenho recurso aí Pra tá curando E quem me ajudou A curar aí Praticamente aí 98% Foi o nosso mano aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Aqui Achei Lord JR Então Mano É um nick Bem diferente, né? Mano Ele me ajudou Curar tudo A enfermaria Tava full zona aí É Com tropas lá Full mesmo Lotou a enfermaria Tinha 458k de tropas Na enfermaria Então ele ajudou A curar tudo Tudo, mano Então Mano Isso é foda, velho Ajudou demais Então, velho Quero agradecer muito aí Pela Pela ajuda Aí vocês devem estar Perguntando Ah, e esse pouco De madeira aí Mano Essa madeira aqui Eu vou completar A enfermaria Tá ligado? Porque esses Reds que eu levei Ali Esses Reds que eu levei Ali Foi do familiar Ok Mas Caso eu leve Um full inf O meu dano Ali Nos arcos Vai ser mais Beleza? Então Vai ferir mais arco Meu Nesse rally Só feriu 300 e pouco Não chegou A ferir 400 Então vai ferir mais arco Então vou deixar Full enfermaria E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quer deixar esse agradecimento Aí pro Pro Lorde RJ E pro Melk Lee Aí E tá feito, mano E agradecer todo mundo Da EW Que me reforçou E que me ajudou Nessa batalha Beleza? Tamo junto, galera Vocês são foda Opa Galera Voltando aqui Pra parte da explicação Da defesa Não tenho o que falar O set do cara É insano É insano É bom É full estrelas De castelo Aí vocês podem ver Então O que tem de melhor Em cavalaria Tá aí no set dele Beleza? E o que tem de melhor Também tá em familiares O punho colossal 600% aí De dano Baseado em seu ataque De cavalaria É O congelar mortal Ali É 150% ali Full O sentinela Feral Também ali Protege as tropas Um escudo O grifo aí Que dá 200% De ataque de exército E aí É O 100% aí De cave A cada 10% aí De tropas mortas Ele que morre E o bônus É cumulativo Isso é muito forte E aí Abrindo a defesa A gente vê aí Um milhão aí De gladiador T2 aí Morto Isso mesmo Morto 666k de Tropas ali Arco T4 Feridas E aí Pegou 391k meu De arco T4 E A infantaria T2 ali Red 1 milhão e nove 1 milhão e nove Desculpa 1 milhão e nove Desse 1 milhão e nove 806k Foi pro santuário Então O resto Morreu mesmo Então Levando em conta aí O quão forte é Esse inimigo Eu acho que Saia ainda No lucro Já que eu tava Testando ali Alguns heróis ali Na muralha E um familiar Também Eu acho que foi bom Talvez aí Na próxima defesa Eu vou tirar ali Aquela heroína ali Aquela gorda ali Que é o seu nome dela De cabelo Vermelho ali Eu vou tirar ela E vou colocar ali O arauto Beleza Ou talvez ali Outro De início Eu não sei Eu vou ver galera Eu vou ver Eu vou pensar bem Ou coloque ali Um MACD TV De arco mesmo Aqui galera Como eu tinha falado Do lado esquerdo Tinha 100k Pra reviver Na hora E eu revivi E aí Ficou 706k Ela ia fazer As tarefas divinas E Reviver Essas tropas Aí E os 200k Morto mesmo Eu tenho Que fazer Galera Não tem Pra onde correr Lembrando 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 de novo Que eu quis Testar Galera Eu nem fui Enfermaria Tava Mas mano Eu queria Testar Contra um jogador Forte E aí 438k De enfermaria Eu consegui Aí Fazer Aí aos poucos Eu sempre pedia Pra galera Recurso E a galera Mandava pra mim Aos pouquim Eu fui fazendo Faltando uma joia Ali de arco Aqui eu fui Tentar mostrar Os bônus Pra vocês Galera Mas aí Eu lembrei Que Depois que eu Defendi Rally A EW Pegou Algum sorte Só depois Se Esses Esses Bônus Tivesse É Aí Na hora que eu Defendi Seria bem bom Mas não tinha Galera Eu não tava Com esses bônus Na hora da defesa Tá galera Se tivesse Ia ser Foda Moleque Mas não tava Mas faz parte Isso só mostra Que A nossa Formação A gente ensina Pra vocês Fazer uma Formação Boa Galera Não é Formação Meia boca Não Aqui é pra você Pegar os Cara Foda Do jogo Beleza Então É isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do jogo E Já deixa O like Aí mano Não esquece De compartilhar O vídeo Compartilha Aí Ô O Boruto Fez uma defesa Top Lá mano Vai lá Ver E é isso Galera Desculpa Pela falação Mas Tem uma galera Que curte Tem outras Que não E é isso Galera Espero que vocês Tenham curtido Esse KVK Porque eu curti Bastante Fui Galera Fiquem com Deus Até a próxima Mãe Mãe Obrigado.